Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included na nossa minibase e, mano, deu tudo errado pra mim, deu tudo errado. Eu estava pretendendo fazer uma coisa aqui nessa minibase e, infelizmente, meus planos foram todos por água abaixo. Eu descobri por que não está pesquisando aqui, não é por causa da linha de visão, a porcaria do jogo, ele não avisa que não é só a linha de visão. A visibilidade não é só o espaço que tem disponível para o foguete ver, mas também o espaço que tem com células no vácuo. Tá? Tipo, se tiver vapor, aqui que nem aqui tem vapor, ele não pesquisa, tá? Ele não pesquisa, então não adianta nada esse negócio aqui do jeito que está aqui. Tá? Enquanto tiver vapor saindo aqui, o telescópio fica sem linha de visão porque o vapor está bloqueando a visão dele. Então eu tenho que desmontar essa parte aqui e refazer. E os meus foguetes aqui, tá? Outra coisa também que aconteceu. Parece que eles corrigiram aquele... Era um bug, né? Era um bugzinho que o foguete conseguia decolar se o espaço da cápsula tivesse livre. Que nem aqui, tá vendo aqui? Esse aqui é o espaço da cápsula. Cinco blocos. Tivesse livre. Então o que acontecia? Qualquer outro bloco que tivesse nas laterais, que o motor tem dois blocos a mais laterais, ele tem sete blocos o motor, ele saia levando tudo em volta. Então ele conseguia escavar o neutrônio, tá? Mesmo fora do debug, tá? Isso aí você ainda consegue fazer no debug. Mas no jogo normal você conseguia escavar o neutrônio dessa maneira. Só que agora não dá mais. Eu fui lá testar lá agora há pouco e dei de cara lá com a negativa. Então vou ter que trocar tudo isso aqui. Então vou desfazer toda essa parte. Estruturas aqui, vou desfazer aqui. Ah tá, eu tive que plantar aqui umas hangarvores, né? Porque minha comida começou a despencar. Plantei aqui algumas hangarvores e alguns frutos de seda. Tanto é que tá saindo sementes aos poucos aqui, né? E os bichos estão... Trouxe pra cá a maioria dos bichos. Porque depois eu vou separar eles, mas por enquanto eu não vou mexer com eles, não. E só, né? Plantei hangarvores porque a comida despencou, mas tá tranquilo. E eu vou, provavelmente eu vou processar a madeira. Ou fazer etanol, né? Pra sobrar terra poluída e eu poder plantar o cogumelinho novo lá. Esse daqui, ó. Green Top Spot. Deixa eu até começar a plantar já. Que acabou meu limo, né? Tenho 100kg de limo. Bom, vamos lá. Uma coisa de cada vez. Vamos desmontar isso aqui primeiro. Eu quero fazer um esqueminha aqui que é o seguinte. Deixa eu ver. Se eu colocar... Deixa eu medir aqui primeiro. Isso aqui tem que ficar no vácuo. Isso aqui. Então deixa eu pegar esse telescópio aqui. Então, se eu colocar ele aqui... Quanto de espaço eu tenho que dar pro robô minerador... Deixa eu ver. E aí ele pega aquela linha de visão ali do lado de trás. Como é que eu não posso virar ele, né? É, ele não pode ser virado. Eu teria que puxar isso aqui um pouco mais. É, eu vou colocar ele nesse canto aqui. Porque aí ele pega toda a área. Né? Se eu quiser eu posso pôr ele até aqui mesmo. Ok? Ele pega essa área de espaço ali. Aqui mesmo onde ele tava. É, eu não sei nem porque eu desconstruí. Pra falar a verdade. É, aqui ele funciona. Não, ele funciona aqui sim. É porque a linha de visão dele é daqui pra cima. É daqui pra cima a linha de visão. Só que essa área que tem vapor aqui, ele não consegue analisar, né? Só que eu vou trocar aqui de novo pra bloco reforçado. Assim. Na verdade, acho que se eu colocar ele um bloco pra baixo, ele ainda consegue pesquisar normalmente. Mas eu vou deixar assim, colado. Vou deixar desse jeito. E aqui vai voltar a ser uma porta. Deixa eu acelerar o jogo aqui. E aqui volta a ser uma porta. Porque aqui eu vou fazer um esqueminha que vai ser o seguinte. Eu vou colocar um robô minerador. Que ele pegue... Essa área aqui. Um duplicante vai conseguir passar por aqui. Eu vou deixar uns... Deixa eu ver. Essa escada aqui. Deixa eu mudar ela pra... Opa, acabou minha rocha igne. Faz de granito, então. Vai ser um espacinho por aqui. Vamos mudar esse esquema aqui. Vamos mudar esse esquema. Esse aqui pode continuar aqui mesmo por enquanto. Não tem problema. E aqui eu vou fazer o seguinte. Essa área vai ser fechada. Vai de granito, então. Essa área vai ser fechada assim. Pode ser bloco... Pode? Pode, porque vai transferir pro vapor que vai estar do lado de cá. Então eu vou fechar essa área aqui assim. Não, aqui não. Porque ele consegue pegar na diagonal. Isso, perfeito. Perfeito. Se um duplicante precisar passar lá pra cima, eu coloco um bloquinho aqui. Tira esse negócio daqui. Bota uma escadinha aqui. Coloca uma torneira neste ponto. Aqui. Desmonta isso. Pode tirar isto e isto. Acho que vai dar certo. Acho que vai ficar legal. Se precisar subir lá. Tem acesso a parte de cima agora. Aqui eu vou colocar uma gotinha de petróleo. Não tem nada, mas eu tenho... Falta engarrafamento. Ih, também não tem nada. Aqui tem petróleo. Ou é nafta. É petróleo. Por que não consegue pegar daqui? Petróleo bruto disponível. Não consegue chegar aqui? Consegue? Mas não pegou. Olha o jogo me trolando. Tá. Vou colocar aqui. E os foguetes eu preciso ir mudando também, né? Tá tudo errado aqui. Não deu nada certo aqui do que eu queria fazer. Na verdade eu preciso mudar tudo para a esquerda. Nossa, esse negócio de não poder movimentar as estruturas também eu vou te falar, viu? Ah, eu vou perder todo esse vapor. Desmonta. 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 Olha todo o trabalho, mano. Desmonta. 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 Desmonta tudo. Que filha da mãe. Ok. Esse foguete vai passar. Então eu tenho que bloquear toda essa lateral aqui, ó. Tenho que fazer isso aqui, ó. Por causa dos meteoros, né? Não precisa ser tudo, tudo, mas... Vamos fazer até aqui. Ok. Tira toda essa automação. Isso aqui. Não, posso até deixar aqui. Só vou tirar isso aqui, ó. E esse aqui, porque de qualquer maneira eu vou usar a automação. Tira só assim, ó. Tira só assim. Tem gente presa, tem gente presa. Tira só assim. Opa. Acabou minha rocha ígne. Faz de... Granito. Ok. Tá confinado, mas aí se vira. O que tem pra mim aqui de bom? Água poluída? Fóssil. Uma tonelada de fóssil. Obsidiano eu não tenho nesse mapa. Quero. Vamos lá. Desmonto aqui. Desmonto aqui. Eu tenho nafta. Deveria ter. Se eu não tiver, eu faço. Tem nafta aqui, ó. 36 quilos. Alô, gente. Aqui, ó. Trabalhar. Eu não sei porque eu não consegui pegar esse petróleo. Agora eu fiquei em dúvida. E aqui também tem petróleo. 900 quilos. Vamos lá. Nenhuma tarefa. Tá ativado o autoengarrafamento. E aqui eu tenho 8 toneladas de petróleo disponível. Ok. É algo de errado. Hã? Então, gente. Eu tenho uma... Uma tarefinha aí pra vocês. Isso aqui tem que sair também, né? Tá. Já vou começar a construir de volta aqui o bicho. É aqui? Errei. É um pra cima. Uh, Marcelo. É aqui. Pra conseguir lançar 2, né? Tem necessidade de ser 2 a vapor? Não tem. Pior que não tem. Caramba. Por que que eu não consigo carregar essa porcaria desse petróleo, mano? Estão trazendo pra cá. Mano, acho que... Tem algo errado aqui. Chega. Certo. Aqui vai água e água poluída. E eu tenho uma garrafinha de petróleo aqui. Eu não coloquei petróleo bruto? Ah, parabéns, Marcelo. Você é uma anta. Por favor, alguém faz isso aqui pra mim. Nossa, eu jurava que eu tinha colocado petróleo bruto. Tá, e depois do petróleo bruto... Uma bolinha de nafta. Perfeito. Vai, Gabriel. Traz logo isso aí, mano. Bom, vou esperar ele chegar lá. Eu coloquei pra ativar o autoengarrafar. Quanto maior a massa de petróleo que eu colocar aqui, melhor. Então, beleza. Aqui eu preciso colocar o chão primeiro, né? Tá vendo? Tem que refazer tudo. Não tem jeito. Aqui eu sei que eu tenho que... Puxar esse foguete pra cá também. Então eu tenho que desmontar... Nossa, mano. Perdi tudo, 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 tudo. Tanto trabalho pra nada. Eu devia ter conferido antes de fazer, né? Primeiro eu fiz e depois eu fui conferir. Tive colocado até uns sinais aqui pra me avisar quando o foguete estivesse pronto. Ok. Vou até deixar colocar bastante. Tem quanto aqui já? 200 quilos. Deixa eu pôr mais. Ó, agora aqui tem petróleo. Tem petróleo bruto 870 quilos disponível. Vamos ver. Petróleo bruto. Ativar o auto-engarrafar. Os dois aqui. Essas turbinas ficaram da hora submersas aqui. E eu preciso continuar aqui, né? Não vai secar essa nafta nunca. Bastante nafta aqui. Fez um airlock sozinho aqui. Não pedi. Não, peraí. Não quebra ainda aqui não, que eu tô mexendo lá em cima. Depois eu deixo esse calor subir. 400 quilos. 400 quilos. Deixar colocar 800. 600 quilos? Não. 466. E o foguete continua. Meu Deus, mano. Que trampo. E eu não lembro qual que era a altura do foguete. Eu vou ter que pôr mais pra baixo, né? Então essa escada aqui não pode existir mais. Ela tem que se transformar em uma escada que vai vir por esse canto aqui. Certo? Essa aqui vai ser a nova escada. Ó o Victor tentando pegar o petróleo, mas ele não consegue. Não sei porquê. Os dois não conseguem. Que coisa, não? Vários bugzinhos. Vários bugzinhos. Tá bom. 466 quilos, tá bom. Traz a nafta. Pode até deixar dar uma escorridinha. É, o ideal é que não escorra não, porque senão vai transferir a temperatura do asteroide pra cá e eu não quero. 46 quilos de nafta aqui, 20 aqui e 10 aqui. Tá bom. Não vou nem desmontar, eu só vou... Deixar aqui. Tá ótimo. Pra mim tá perfeito. Esse bloco aqui eu acho que tinha que ser adiabático. Eu vou ficar transferindo essa temperatura pra cá, apesar que eu vou escavar ele o tempo todo. Não, não precisa ser adiabático, não. Meu Deus, o que que tá no alerta amarelo ainda? Ah, isso aqui. Certo? Agora eu tenho linha de visão de novo. Abrir o mapa estelar. Analisar o objeto. Prioridade 9. Pronto. Agora eu tenho visibilidade dessa porcaria. Pode remover isso aqui. Ok. Ok. Aí, garoto. Resolvido. E agora aqui eu consigo... Hum, alcanço aqui. Sério? Sério? Se eu colocar um bloco aqui não vai me atrapalhar. Já terminou a pesquisa. Tá, meu filho? Não para de pesquisar, não. Já faz mais um bloco aqui, então. Que aí ele alcança lá em cima. Eu vou perder um bloquinho só na linha de visão. Perfeito. Visibilidade 27%. A gente tá ótimo. Aí, agora sim. Agora sim. E eu ganho todo esse espaço aqui embaixo, né? Apesar que depois eu vou tirar esse telescópio daqui. Depois que pesquisar tudo. Eu tiro esse telescópio daqui. É que vira outra estação de lançamento de foguete. Mas o essencial era voltar a pesquisa. Vamos lá. Um módulo aqui. Este foguete aqui. Tem que remover essas escadas. Um, dois, três. Um, dois, três. Por enquanto até aqui. Essas escadas tem que sair. Acho que eu vou fazer aqui por enquanto. Isso aqui eu já posso remover. Bom, o problema foi resolvido, né? Que era a linha de visão aqui do telescópio. Podia ter instalado o mod para pesquisar na sequência, né? Ah, Marcelo. Tá bom. Depois eu vejo esse mod. É um mod que você pode pesquisar na... Na sequência, o... Os asteroides. Acho que eu tenho que tirar esse... Fazer nessa altura aqui, ó. Fazer assim. Alguma coisa me atrapalhando aqui. O que que é? Escada. Esperar eles tirarem. Eu acho que eu vou transferir essa ideia aqui para outras bases, viu? Essa falta de espaço aqui me gerou algo interessante aqui. E aí vai o Mauro. Aqui eu consigo manter a temperatura, porque eu tenho vapor desse lado. Que poderia não ser vapor. Poderia ser oxigênio, qualquer outra coisa. Só transferir-se a temperatura. Ou eu posso passar aqui o... Um líquido frio aqui. Que vai manter sempre isso aqui gelado. Tem aqui, inclusive. Não tem? Tá aqui, ó. Se eu puxar esse negócio para cá e passar aqui, ó. Posso fazer isso aqui tranquilamente, ó. Eu puxo aqui... Eu puxo aqui... Dessa altura aqui. Até aqui. Daqui para lá eu posso puxar ele com... Nossa, eu tenho oito toneladas de rocha ígnea. Eu puxo ele daqui para... Para cá com rocha ígnea. Aqui dentro eu passo com ele de novo o radiador. Nesses dois blocos. E eu volto para cá com... Sai daí. E eu volto para cá com canos adiabáticos de novo. Até aqui. E aqui volta a ser radiador. Bloqueada a entrada aqui? Tem germe aqui? Não. Não sei por que está bloqueada a entrada. Ah, eu não queria que atualizasse os geradores aqui. Deixa eu pôr para construir isso aqui. Só construção, gente. Droga. Fiz errado. É aqui, ó. Eles não alcançam aqui, né? Só estruturas. Quero ver como é que isso aqui vai se comportar quando abrir. A comporta. Aqui eles conseguem construir tudo. Cinco. Vamos lá, vamos ver. Essa náfita aqui, ela está demais, né? Alguém vem secar aqui. Só uma secadinha aqui. Opa! Acho que assim é até melhor, né? Ficou o vácuo aqui. Acho que assim é melhor. Já terminou. Vai ficando cada vez mais difícil. Não esqueçam, tá? Vai ficando cada vez mais difícil. É, acho que assim é até melhor. Mas caso não tenha náfita, né? Isso aqui não funcionaria muito bem. É, eu deveria ter passado, então, o cano por aqui, né? O cano radiador deveria estar passando aqui, ó. Este cano aqui deveria estar fazendo isso. Este cano aqui sai. Este cano aqui sai. Acho que é isso. Vou ter que repor essa água poluída, né? Ou não. Essa quantidade que tem aqui é o suficiente. Pronto. Nice. Ah, é verdade. Aqui eu começo a transformar esse vapor que está aqui em água, né? Tem algum problema? Não. Não tem. Como é que está passando a temperatura disso aqui? 20 graus. Está saindo daqui a 32. Ele volta para o sistema e beleza. Para mim está ótimo. 30 graus aqui. Controlado aqui. Duplicantes não podem mais entrar aqui por enquanto. E eu acho que eu vou trocar um desses daqui. Por que esse? Por que não o lá da frente, Marcelo? Desmonta esse aqui. E faz um robozinho aqui para secar o chão. Perfeito, né? Acho que... Aqui eu consigo colocar um desodorizador. Aqui não tem problema. Tem oxigênio poluído. Dá para pôr até dois robôs. Utilitário. Sweep dock. Dois sweep dock. Energia eu tenho de sobra. Pegado aqui, ó. Não está... Aqui os duplicantes conseguem acessar sem precisar... Pisar na água. E eles tiram a água poluída daqui. E levam embora. E agora eu parei de perder vapor. Continuando, continuando. Analisa tudo aí. Mais um aqui. Um aqui. Agora vai, hein? Agora eu senti que vai. Esse aqui vai aqui, né? E ali em cima já vai o... Cuidado com o... Com o... O andame. Que ele... Buga o... O pórtico, tá? O andame buga o pórtico. Tem de bom aqui para mim. Semente de florosporo. Eu quero. Eu quero. Faltou as roupinhas, né? Mas tá bom. Por enquanto... Opa! Tive um probleminha aqui com os meus vagalumes. Prioridade 9. 4 criaturas. O que aconteceu? Tenho aqui... Diamante. Não botaram ovo esses daqui? Eu morri de fome. Deixa eu laçar aqui. Zero. Faltou laçar esse sedente. Prioridade 10. Alguma coisa aconteceu de errado, né? Prioridade 8. Aqui não entendi por que que ele... Por que que acabou meu... Meu estoque de vagalume lá? Aqui é prioridade 9, ó. Leva para lá que ele precisa comer. Aê. Comeu. Mano, não acredito que você largou o vagalume aqui. Qual a idade desse vagalume? 47. Ah, meus vagalumes todos sumiram. Tira essa escada daqui que ela vai me atrapalhar. Que estranho. Essa topeira vacilando aqui. Tá. O importante é que eu tô drenando... Ah, já chegou a 147 graus aqui, ó. Deixa eu já encher no motor. E esse outro aqui também, né? Aí, ó. É, mas não era pra pingar lá o meu... O meu petróleo, né? Sal derretido. 900 graus. Agora tá subindo um vapor quente aqui. Perfeito. Temperatura. Ok. Tudo certo. Esse airlock, ele tinha que tá aqui, né? Não aqui. Mas por enquanto deixa assim. É que essa turbina não tá trabalhando full range, né? Olha, episódiozinho chatinho, viu? Pra arrumar as coisas. Deu muita coisa errada na transferência de um lado pro outro. É, talvez... Deixa eu ver. Bom, eu vou... Eu tenho que pesquisar tudo, né? Não tem jeito. Eu tenho que pesquisar todos os asteroides. E aí depois eu posso tirar o telescópio daqui e usar esse lado aqui pra lançar foguetes também. Porque o telescópio, ele só precisa da linha de visão pra pesquisar. Depois que ele faz a pesquisa, ele fica meio que inútil, né? Vamos ver se esse aqui já tá feliz. Já botou o ovo. É, foi meio estranho, viu? Ter parado aqui, ó. É. Bom, beleza. E agora aqui minha cápsula. Beleza, voltamos a estaca zero. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.